Olá, tudo bom? Estamos começando um Arena Especial. A partir de hoje, estaremos iniciando uma série maravilhosa chamada Profecias, viva com esperança. E para iniciar essa nova série, essa nova temporada, eu quero lembrá-lo que o nosso programa está totalmente nas redes sociais. Nós estamos no facebook.com.br, a Arena do Futuro. Estamos também no Twitter, que é arroba a Arena do Futuro. Temos o nosso blog, que está no site oficial da TV Novo Tempo. www.novotempo.com.br, a Arena do Futuro. E também nós estamos no Instagram. Ou seja, você pode achar o Arena em todas as redes sociais. E eu quero lembrar que esse ano, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em todo o Brasil e em toda a América do Sul, está distribuindo um livro chamado Viva com Esperança. Esse livro fala sobre saúde física, saúde mental e também saúde espiritual. Com certeza, esse livro vai chegar até você, até a sua casa. Outra coisa importante, continuamos oferecendo o DVD, A Última Esperança, que é o DVD de estudos bíblicos gravado em Israel, na Terra Santa. Todo esse material nós oferecemos para você gratuitamente. Agora sim, eu quero mandar um abraço especial para todo o pessoal que me recebe nas caravanas, nos evangelismos, em todo o Brasil e em toda a América do Sul. Esse ano, vamos continuar fazendo essas visitas e eu espero você nas igrejas, nos estádios, nos ginásios, nos salões, nas praças, onde quer que nós somos convidados, ali estaremos com a Bíblia aberta para pregar a Palavra de Deus. Agora, eu quero convidá-lo para o tema de hoje. O tema de hoje é o livro das profecias. Ou seja, queremos falar para você sobre a Bíblia e as profecias ao mesmo tempo. Eu convido então, para que você abra a Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versos 19, 20 e 21, dizem assim, Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Com esse texto, a gente percebe claramente que a Bíblia é o livro da profecia, ou das profecias. Como você pode ver nessa leitura, eu quero destacar três aspectos curiosos e interessantes para o primeiro tema dessa série. O texto diz assim, Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Veja, a palavra profética. Eu quero dizer para você que todo este livro, toda a Bíblia, fala de profecias. Portanto, este é um livro de profecias. Você que acredita em profecias, com certeza acredita na Bíblia. Porque, de acordo com esse texto, nós temos um livro profético em nossas mãos. Outro destaque está no verso 20, que diz assim, Sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Esse é um aspecto número 2, que nos chama a atenção para a importância da interpretação correta das profecias. O texto diz que nenhuma profecia da escritura é de particular elucidação, ou interpretação. Significa que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma igreja, nenhum movimento religioso, tem autorização para interpretar a Bíblia e as profecias da sua própria maneira. É preciso seguir a regra bíblica e a orientação da palavra de Deus. Aspecto número 3, verso 21. Diz assim, Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Essa é uma outra segurança que nós temos. A segurança que temos aqui é que nenhuma profecia, nenhuma parte da Bíblia foi produzida, escrita por vontade humana. Não foram os homens que decidiram, por eles mesmos, escreverem esse livro. E, tampouco, apresentar as profecias bíblicas. Tudo que temos aqui nesse sagrado livro, veio sob a inspiração de Deus. Veio sob a direção do Espírito Santo. O que Pedro escreveu, o que João escreveu, o que Isaías escreveu, o que cada profeta, apóstolo ou discípulo escreveram, eles o fizeram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, eu tenho aqui nas minhas mãos este sagrado livro. A Bíblia Sagrada, o livro das profecias, o livro de Deus, nas minhas mãos. E eu quero convidar você, durante toda esta série, a tomar a sua Bíblia e abri-la comigo, para analisar pontos relevantes, importantes, para o seu crescimento espiritual, para o fortalecimento da sua fé, e para que você esteja preparado para o grande dia da volta de Jesus. Agora, diante dessas afirmações tão importantes, vem uma pergunta. Será que através desse livro, será que através das profecias desse livro, é possível ser feliz? É possível um homem, uma mulher, uma família, encontrar a verdadeira felicidade, através desse livro e suas profecias? É justamente aqui que eu quero entrar. E eu quero convidá-lo a abrir comigo a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Esse é um versículo encantador. Toca muito o meu coração, e eu tenho certeza que também vai tocar o seu coração. Diz o texto, Bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Percebeu que esse verso começa com uma expressão, que na língua portuguesa tem uma outra palavra sinônima. O texto diz, bem-aventurado, ou bem-aventurada, aquela pessoa que lê, que ouve, e que obedece as profecias, porque o tempo está próximo. Qual seria a palavra sinônima para bem-aventurado? A palavra sinônima é feliz. Ou seja, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o jovem, feliz é o casal, feliz é a família, que estuda esse livro, que ouve as palavras de Deus, e que as coloca em prática. Então, é possível ser feliz através da Bíblia. É possível encontrar nesse livro o segredo da felicidade. E por isso, no programa de hoje, eu tenho certeza que Deus vai começar a abrir sua mente, a tirar o véu dos seus olhos, e Deus vai começar a iluminar a sua casa, iluminar o seu coração, iluminar a sua cabeça, para que você seja mais feliz, para que a sua família seja mais feliz. Porque o texto diz, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, e feliz é aquele que obedece. Agora, tem um outro detalhe importante. Você sabia que é possível conhecer os segredos de Deus? Você sabia que Deus quer revelar os segredos dele para você e para mim? Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu era pequeno, era criança, eu morava no interior de São Paulo, e depois eu cresci na cidade de Sorocaba, eu nasci na cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo, e cresci, fui criado na cidade de Sorocaba. Sabe o que eu ouvia dizer naquele tempo? Eu ouvia dizer que somente um homem, o líder religioso da igreja romana, poderia falar com Deus, e que ninguém mais poderia falar com Deus. Depois, estudando a Bíblia, eu descobri que a informação não estava totalmente certa. Ou seja, a informação correta, é que qualquer ser humano, qualquer pessoa, seja ela uma pessoa da alta sociedade, ou uma pessoa mais simples e humilde, seja uma pessoa com uma graduação superior, ou uma pessoa analfabeta, seja quem for, qualquer ser humano, pode falar com Deus, e pode também receber de Deus, as orientações, para que entenda as profecias, e os segredos de Deus, para a humanidade. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo, no livro de Amós. Amós pertence ao Antigo Testamento, e é um livro impressionante. Amós, capítulo 3, versículo 7. Confira esse texto comigo. Certamente, o Senhor Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar, o seu segredo, aos seus servos, os profetas. Notou isso? Aqui, Deus apresenta, duas coisas encantadoras. A primeira, é que diz assim, Deus não vai fazer coisa nenhuma, sem primeiro revelar, o seu segredo. Então, esteja tranquilo, esteja seguro, que todas as coisas, que estão acontecendo nesse planeta, e todas as outras, que irão acontecer, elas estão profetizadas na Bíblia. Toda a situação, que vive o nosso país, e que vive o nosso planeta, de alguma maneira, você vai encontrar, a profecia, a revelação, nesse sagrado livro. Por exemplo, você sabia, que essa situação, que São Paulo, que o Nordeste, que outras cidades, do Brasil, e outros estados brasileiros, e também, outros lugares do mundo, estão vivendo, com a falta de água, ou a possibilidade, de acabar a água, a água doce, você sabia, que tudo isso, está relacionado, a uma profecia bíblica? Você sabia, que esse, não é apenas, um problema humano, não é apenas, um problema, de uma gestão, ou de uma administração pública? Você sabia, que esse problema, está inteiramente relacionado, com as profecias, do Apocalipse, e também, as profecias, do livro de Amós? Sabia ou não? Então, presta bem atenção, nesse detalhe. A palavra de Deus, menciona, que nos últimos dias, antes da volta de Jesus, cairão sobre a terra, as sete últimas pragas, e uma dessas pragas, vai atingir, a água, a água doce, é verdade, está escrito, em Apocalipse 16, e você também, sabia, que o profeta Isaías, ele menciona, que o nosso planeta, vai de mal, a pior, e que os homens, vão enganando, e sendo enganado? E você sabia, que a profecia, anuncia, que nos últimos dias, o povo de Deus, vai ter o seu pão garantido, e a sua água garantida? Isso quer dizer, que nem todos, terão água, em algum momento, da história, mas todos, que andam com Deus, terão a proteção dele, e terão a água, e o pão, garantidos. Isso tudo, está registrado, no livro, das profecias. Então, a Bíblia diz, que Deus, não permitirá, que aconteça, nenhuma coisa, sem primeiro, revelar, o seu segredo, aos seus servos, os profetas. Se você, dedicar tempo, para ler esse livro, para estudar a Bíblia, para fazer um curso, bíblico, conosco, você vai descobrir, os segredos de Deus, você vai saber, o que revela, a Bíblia, sobre o futuro, e o que nos aguarda, o futuro, e dessa maneira, você poderá, se preparar espiritualmente, para o que vem, pela frente, e principalmente, para a volta de Jesus, e para a vida eterna. Amém? Esse é o nosso desejo, não somente para a sua vida, mas para a minha, e para a vida, de todos os seres humanos. E é o desejo de Deus, para cada um de nós. Agora, sabe por que as pessoas, vivem sofrendo, demasiado? Sabe por que as pessoas, estão passando por lutas, terríveis, e não conseguem compreender, o porquê das coisas? Sabe a razão disso? Eu vou lhe mostrar, na palavra de Deus. Eu convido você agora, para prestar bem atenção, no texto, de Mateus 22, verso 29. Mateus, é o primeiro livro, do novo testamento, capítulo 22, versículo 29, esse texto diz, exatamente assim, como está escrito. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Quando as pessoas, não estudam a Bíblia, e não conhecem as profecias, não conhecem as escrituras, elas são vulneráveis ao erro, ou seja, o engano, toma conta dessas pessoas, e elas jamais compreenderão, o porquê das coisas, e é por esse motivo, por falta de compreensão, por falta de entendimento, da palavra de Deus, é que muita gente, vive nas trevas, muitas pessoas, vivem na escuridão espiritual, muitas pessoas, vivem uma vida, tão depressiva, do ponto de vista espiritual, que elas não conseguem enxergar, nem um pouco, além daquilo, que os olhos físicos, podem enxergar, eu quero convidar você, no Arena de hoje, para você enxergar, mais distante, para você olhar, mais distante, através da profecia, através dos livros, da Bíblia, ou seja, dos 66 livros, da Bíblia, para que você descubra, todas as orientações, que Deus tem, para o fortalecimento, da sua vida espiritual, eu quero convidar você agora, a entender, o que tudo isso, significa um resumo, de toda a mensagem de hoje, eu quero convidar você, a ler comigo, Salmo 119, versículo 105, o Salmo 119, e o versículo 105, é um dos versículos, mais incríveis da Bíblia, e está totalmente ligado, com as profecias, veja só, o verso 105, Lâmpada, para os meus pés, é a tua palavra, e luz, para os meus caminhos, uau, amém, percebeu, conhecer as profecias, estudar a Bíblia, mas estudar, de verdade, estudar, para valer, isso vai fazer você, entender os segredos de Deus, o que vai acontecer, no futuro, e isso também, vai levar você, a um nível espiritual, a um nível de iluminação, espiritual, deixa eu explicar essa frase, essa frase é a seguinte, quando você estuda a Bíblia, Deus abre o seu entendimento, Deus ilumina o seu cérebro, Deus abre os seus olhos, e você vai entender, e enxergar, o que antes você não entendia, e não enxergava, por isso que esse texto diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, mas você não pode, abrir a Bíblia assim, e deixá-la aberta, no criado mudo, ou em cima de uma mesa, ou na cama, pensando que só, pelo fato, de estar aberta, ela já vai iluminar a sua casa, ou vai iluminar a sua vida, não é assim que funciona, para que você seja iluminado, para que a sua casa, seja iluminada, você precisa, ler esse livro, estudar as profecias, conhecer profundamente, o que Deus, está tentando, revelar, a você, e nessa série, que está começando hoje, no arena, eu tenho certeza absoluta, que Deus vai, abrir seus olhos, e que você vai enxergar, as maravilhas de Deus, os tesouros de Deus, as profecias, de Deus, louvado seja Deus, agora, eu quero que você preste atenção, em um texto, claríssimo, um texto poderoso, que eu quero ler, para você, porque a palavra de Deus, diz assim, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz, para o meu caminho, para os meus caminhos, quando você fala, nessa linguagem, de lâmpada, e de luz, nós somos levados, ao novo testamento, somos levados, ao livro de João, veja o que diz, capítulo 8, versículo 12, diz a Bíblia, de novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, quando você, estuda a Bíblia, quando você, estuda as profecias, bíblicas, você fatalmente, vai encontrar Jesus, e quando você, encontrar Jesus, Jesus, através da sua palavra, vai iluminar a sua vida, ele vai expulsar as trevas, da sua vida, da sua alma, ele vai expulsar as trevas, da sua casa, as trevas, o seu filho, as trevas, que está na vida do marido, ou da esposa, ou quem sabe, em outro membro da família, como é que Jesus, expulsa as trevas, é através do estudo da Bíblia, você quer ser livre, você quer ser iluminado, quer ser abençoado, quer ser feliz, quer ter paz no coração, quer que a sua casa, seja diferente, quer viver hoje, uma experiência nova, quer ser abençoado, por Deus, então, eu lhe convido, a todos os dias, reservar um tempo, ou sozinho, ou com a sua família, e aí você vai fazer um curso bíblico, vai estudar a Bíblia, pegue uma caneta, pegue uma régua, abra sua Bíblia, busque um dicionário, ore a Deus, comece a ler a Bíblia, e marcar os textos, vai marcando, vai estudando, e vai marcando, dessa maneira, você vai conhecer toda a verdade da Bíblia, você vai conhecer as profecias da palavra de Deus, e a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de estudo, o Espírito de Deus começa a iluminar sua cabeça, o Espírito Santo começa a iluminar seu coração, e você vai começar agora a crescer espiritualmente, e os problemas que você tem hoje, que são montanhas de problemas, não vai passar de um montinho de nada, porque o poder de Deus estará na sua vida, se você crer, diga amém, vamos, diga amém, amém, eu creio nessas palavras, por isso estou aqui, eu creio poderosamente nessas palavras, e por esse motivo eu estou aqui, sabe que eu conheço milhares de histórias, e quando eu falo milhares, estou falando a pura verdade, milhares de histórias, de pessoas que foram transformadas, que foram abençoadas, a partir do momento, que começaram a estudar a palavra de Deus, isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na vida da minha família, por isso eu sou uma testemunha, a minha família é testemunha, porque nós não conhecíamos praticamente nada da Bíblia, quando começamos a fazer um estudo bíblico, quando começamos a estudar a palavra de Deus, e as profecias começaram a ficar claras em nossa cabeça, nós tomamos uma decisão, entregamos a vida a Jesus, e aí pedimos o batismo, e hoje na minha casa, nós somos em cinco pastores, da igreja Adventista, são cinco irmãos pastores, e a minha família quase toda, já aceitou Jesus, então o que eu estou dizendo hoje para você, é a pura verdade, é um fato, por isso que o texto diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, e é através da Bíblia, que nós vamos a Jesus, é através da Bíblia, que nós vamos conhecer a Jesus, e conhecer Jesus, é conhecer a verdade, e conhecer a verdade, a verdade nos libertará, é isso, você quer ser liberto, quer ser livre, então é preciso conhecer a Jesus, através da palavra de Deus, agora sim, depois que nós fizemos, esse estudo bíblico, porque hoje, fizemos um estudo bíblico, a respeito do livro, das profecias, então agora, chegou o momento, da gente ter uma conversa, mais séria, uma conversa, aquela conversa nossa, de coração para coração, aquele momento, em que eu sento aqui, no meu sofá, você senta também, no seu sofá, na sua casa, e nós temos aquele diálogo, para finalizar, o programa de hoje, e aí, já está sentado, eu também já estou sentado, agora eu quero convidar você, para chegar mais perto, esse chega mais perto, significa que nós somos amigos, significa que nós somos uma família, significa que, eu estou sentado na sua casa, e você sentado na minha casa, nós estamos juntos, estamos agora, reunidos, com a Bíblia Sagrada, em nossas mãos, e por isso, eu quero perguntar, se você já está pertinho, pega a cadeira, pegou a cadeira, vem aqui, põe a cadeira pertinho da televisão, vem meu amigo, vem, vem, vamos conversar, ok, você está sozinho em casa, está sozinha, não tem problema, eu agora estou com você, para a gente estudar a Bíblia, você está sozinho no hotel, está sozinho no trabalho, ou tem mais pessoas com você, chama todo mundo, venha mais perto, e vamos conversar agora, de maneira mais séria, e mais profunda, você tem frequentado, alguma igreja, quando você vai à igreja, e você volta para casa, o que você faz, você volta em paz, ou você volta preocupado, e durante a semana, na sua casa, você reúne a família, para ler a Bíblia, na sua casa, é costume, ler a Bíblia, você dedica, quantos minutos, para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, deixa eu te falar uma coisa, se você quer ser vitorioso, se você quer ser vitoriosa, se você quer ser feliz, se você quer vencer na vida, se você quer ser salvo, naquele dia, se você quer morar no céu, com Jesus, se você quer ser uma pessoa, abençoada, e cheia do Espírito Santo, só existe um caminho, somente um caminho, e esse único caminho, é através da comunhão com Deus, e a comunhão, passa pelo estudo da Bíblia, não existe outra forma, passa pelo estudo da Bíblia, se você, ficar pulando de galho em galho, indo de igreja em igreja, e pega um sabonete ungido aqui, e pega uma água abençoada lá, e pega uma rosa ungida, não sei aonde, e leva um balde de água, na cabeça, e alguém te põe no sal grosso, e alguém te dá um lenço ungido, e alguém te dá um lenço, molhado de suor, e alguém, se você vai pulando de galho em galho, tentando ser feliz dessa maneira, ei, pode parar, ei, 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 para, 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 para tudo amigo, está errado, para tudo, se você quer ser livre, você não pode ficar, frequentando e pulando de galho em galho, e buscando essas correntes, faça uma corrente aqui, e dou tanto de oferta ali, e faço uma corrente a colar, e dou mais não sei quanto de dízimo a colar, para tudo, para tudo, eu vou te dar a receita, já dei a receita, hoje no programa, mas a receita é o seguinte, reúna a sua família, chama uma pessoa, de confiança, entre em contato com a TV Novo Tempo, entre em contato com a Igreja Adventista, e nós vamos enviar a sua casa, um instrutor bíblico, uma pessoa que vai sentar com a sua família, vai abrir a Bíblia com você, e vai explicar, para que você entenda, as verdades de Deus, e a medida que você, vai compreendendo as verdades de Deus, essas profecias, começam agora, a produzir o milagre, que você está procurando, é como Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e essa verdade, é através desse livro, o livro das profecias, o livro da revelação, o livro de Deus, a palavra de Deus, isso sim, pode mudar sua vida, definitivamente, e você não precisa pagar, absolutamente nada, então, o meu apelo, para você hoje, é que você comece, um curso bíblico, é que você comece, a estudar a Bíblia, é que você avance, no estudo da Bíblia, é que você procure, a Igreja Adventista, é que você vá até lá, e diga assim, o pastor Luiz, me convidou, para estar aqui hoje, aqui na televisão, está aparecendo um site, para você encontrar, uma igreja, você vai encontrar, uma igreja Adventista, você vai até lá, e você vai dizer o seguinte, eu quero fazer, um curso bíblico, eu quero fazer, parte de uma classe bíblica, eu quero conhecer, as verdades de Deus, eu quero saber, as profecias, eu quero ter paz, no meu coração, e você, é muito bem vindo, em nossa igreja, é muito bem vindo, em nosso meio, está disposto, a fazer isso, está disposto, a dedicar mais tempo, para estudar, as profecias, da palavra de Deus, meus parabéns, meus parabéns, Deus te abençoe, e não esqueça, que hoje, é o primeiro programa, dessa nova série, e eu tenho certeza, que no final, você será, grandemente abençoado, vamos então, orar a Deus, e agradecê-lo, curvemos a cabeça, e oremos, querido Pai Celestial, obrigado, pelo programa de hoje, obrigado, pelo livro, dos livros, o livro das profecias, que é a Bíblia, abençoa, essa pessoa, que está orando comigo, essa casa, essa família, que a partir de hoje, as verdades proféticas, a tua palavra, entre no coração, dessa pessoa, e realize um milagre, uma transformação total, para a tua honra, e para a tua glória, é o que pedimos, e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.